Oi com vocês então, hoje galera eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês E com ninguém mais, ninguém menos, que vocês já viram aqui no título do vídeo A Louise, né meu amor? Fala oi Oi pessoal, tudo bem? Então gente, ela acabou de acordar, sabe? Acabou não, né? Porque faz um tempinho que ela já tomou café da manhã Aí gente, ela tá com essa roupa de ontem que ela não quis tomar banho Ela tá com essa jubinha dela e ela tá com a mesma roupa de ontem que ela não quis tomar banho Ai filha, que ela não quis tomar banho E aí ontem tava mal calorzão, né? Tava um shopping, um neném Aí eu fui lá, coloquei esse macacãozinho nela E aí hoje ela acordou super frio, super mega frio Então eu resolvi gravar pra vocês e ir trocando ela assim de manhã Porque já são 10 ali pras... 10 pra hora que eu vou fazer o almoço, né? 10 pras 11 Não sei se vocês estão entendendo 10 pras 11 Porque eu não tô muito boa nesse negócio de 10 pras... de 5 pras 10 e tal Então eu falo 10 pras 11, que é 10 horas e... 10 horas meio que 11, sabe? Porque já tá quase virando 11 ali Então eu não sei se vocês entenderam, mas eu vou falar aqui na forma real Já são quase 11 horas Tá, pra eu começar a fazer o almoço, né? Então, gente, como aqui na minha casa, lá fora, tá frio Eu vou colocar esse bodyzinho aqui nela Gente, é do irmão dela, tá? Mas é bem quentinha que eu comprei pra ele É bem quentinha Então eu vou colocar nela, tá? Aí essa calça aqui, ó Que ela tem esses estaladinhos Mas não é pra parte da frente É pra parte do... Pra trás, né? Essa aqui é a parte da frente Mas eu sempre usei assim nela, gente Eu sempre usei assim nela Porque eu sempre achei muito lindo, sabe? Tipo, eu sempre achei lindo Esse é roupa, mas aí tem a marquinha Aí eu parei de usar a linha Aí eu vou ver qual lado fica bom Aí eu vou pentear o cabelinho dela Eu penteado com vocês tudo e pausa Eu vou começar tirando aqui a roupinha dela Como ela vai trocar desse lado E a câmera tá desse Eu não vou pausar o vídeo, né? Pra vocês terem, tipo, real... Real coisa, tá? Real coisa, tipo... Pra vocês terem real, né? Vê como que eu troco ela, sabe? E tal Eu... Gente, como é body mesmo Sempre sem começar por body Porque tem que botar e tal Então, gente, eu vou contar aqui pra vocês E tal De algumas ideias de vídeo Que eu tô pensando em fazer aqui pra canal Então Eu tô pensando em fazer No... Gente, hoje é C Hoje é sexta É sexta? É sexta É ponto facultativo, tá? De junho É... É um... Ponto facultativo hoje E então Eu quero fazer É... Semana que vem Né? Num... Como é, filha? Num... Sábado Ou num domingo Quero chamar minhas amigas, né? Também A Júlia, que vocês já conhecem A Stephanie também Que vocês já conhecem E aí não vai ter a Valentina A Valentina A Luísa e tal Posso até ver, né? Se elas participarem Nelê, né? Mas eu acho que não Muito difícil isso acontecer Elas participarem De um... Quente De... Tá frio Tá quente Que eu também nem sei Se as meninas vão topar ainda Tipo, mas Eu quero fazer um... Um desses vídeos, sabe? Tá quente Tá frio E tal Porque... Gente, eu acho legal E eu tenho que ver Com as meninas ainda, né? E tal Um dia aí Que elas vão poder ver E eu... Mas eu tô querendo mesmo Que seja Semana que vem Num sábado Ou num domingo Tá? E gente, ó Eu escolhi o do irmão dela Porque, ó Fica bem grandinho Então fica bem confortávelzinho A manguinha é longa, ó Filha, mostra aqui Tá vendo, gente? Filha, você gosta De estar arrompindo seu irmão? Eu amo mamãe Porque fica muito confortável, sabe? Então eu amo Ela, gente Olha, olha como vocês viram Também amo Você fica linda Eu não... Eita Eu não vou botar, tá, gente? Porque eu vou deixar à vontade Porque aí eu não preciso Ficar me chamando Toda vez que ela quiser ir no banheiro É só ir no banheiro E tal Então eu não vou botar E eu não sei se eu coloco Esses papadinhos por frente Acho que não vai combinar muito Vamos escolher outra calça? Porque eu não gostei dessa daqui Não gostei Ela me deixa muito confusa Não sei nem por que eu escolhi ela Porque é a única que eu vi na minha frente Que, gente Ai, meu Deus do céu É um ano pra ficar procurando Agora Gente, eu não encontro calça Só uma que é bem larguinha, sabe? Que é pra, tipo, festa junina Que é pra festa junina Sabe? Só tem essa E é de babadinho E um shop Aqui Eu vou vir aqui no outro armadinho dela Pra ver se eu acho uma calça Achei Que eu não vou ficar tão confusa E como eu tenho que comprar meia pra ela Que ela tá servindo nela Eu já vim com uma punha Né? Que já cobre o pé Essas coisas E tá Aí, gente Tô querendo fazer Não sei nem se as meninas vão topar Né? Não sei nem se elas vão topar primeiramente Né? Aí, hoje eu ainda Eu acho que eu vou fazer um vídeo de game Né? Jogando game Não sei, né? Não sei ainda não, gente Porque É a primeira vez que eu consigo, tipo Gravar Vídeos assim Tipo, esse horário Porque a câmera não fica o dia inteiro comigo Sabe? E eu também tenho escola E tal Então Então, né, gente Quando eu for pra minha Gente, eu sei Que, tipo Escola Eu falo escola Porque, tipo É escola, gente Eu chamo de escola Mas vocês sabem E aí Talvez eu tenho E tudo Vocês já entenderam, né? Então, tá Gente, ó A Maria tem o cabelo aqui Então, é muito raro Então, aproveito esses dias Que eu fui com a câmera Que eu não tenho Ó Pra gravar bastante conteúdo De vídeo, né? Eu aproveito Gravo bastante Aproveito Aproveito bastante, né? Aproveito Bastante, né? Pra Pra gravar Tá gravando Aqui pra você Ó, gente Ficou assim Ai, gente Eu acho ela tão lindinha Meu amor Ser linda, né? Ser linda, né? Eloise Ser assim, mamãe Olha, gente Que lindo Ó, aí vem Já com Esse Esse amiguinho Aqui, ó O pezinho dela Olha que bonitinho Gente Ih, ó O pezinho dela Tá aqui Ih, a calça Vai até aqui Ela não tropeça, tá, gente? Ela não tropeça E eu também não vou cuidar Porque, ó Porque tá muito frio Pra eu amarrar assim Ela ficar morrendo Ela pra fora Tá muito frio Não, não Aí Gente Eu acordei Ela Aí, gente Não Fui dormir Eu fui dormir Muito mais uma hora Na tarde E aí Ela tava aqui assistindo De boas Eu desci, né? Pra jantar E aí Eu encontrei ela Dormindo Com o celular E A tiara Gente Eu tava com muito sono Eu peguei a tiara dela Tirei Coloquei aqui Tá uma bagunça Em cima da minha penteadeira Tá uma bagunça Bagunça Literalmente Gente Eu só vou pentear mesmo Por causa que Eu não quero molhar o cabelinho dela Gente É um sacrifício Pra mim Gente Já vou Dela Assim É um sacrifício Mas, ó Fica bonito De jantar Então, né, gente E ela fala Que não dói Gente Essa menina é forte Ela fala Ela fala Que não dói Gente Eu peguei o cabelo dela Depois, né Que eu já Tinha que ela já tava Ó Roncando Com o cabelo Gente Ela não ronca É Então, né Gente Eu fiquei de gravar um vídeo Que ali Gente Eu tive que Eu não Eu não consegui postar o vídeo Não consegui postar o vídeo, né E ainda Tive que apagar o vídeo Não consegui Deu um maior trabalhão Pra fazer só esse vídeo E eu não consegui Prazer Pelo amor de Deus Gente Eu vou aproveitar aqui E vou comentar aqui com vocês Sobre Aquele negócio Que eu gravei o vídeo Postei os dois stories Pronto Que a Trends Que as blogueiras Que as blogueiras Estão fazendo Né Aí Eu fiz também Aí eu postei o resultado Nos stories Deu muito certo Tá Lá Lá na água Até agora Porque Gente Só Uma coisa Eu postei esse vídeo O vídeo Ontem de ontem Tá Que foi Na quinta Não Foi na quarta Foi na quarta Gente Na quarta Tá Na quarta E tá até Gente Olha como que eu ia pentear Né Hã Vem Então Gente Eu deixei até agora Porque tá desse tamanho O negócio Gente Tá desse tamanho Gente Mas até Quero crescer Quero crescer Quero ver até Onde se treco Aguenta Até se treco Cresce Gente Gosto que eu só faço Gente Preparar pra fazer Assim Assim Fica falando E depois Lá 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 Muito Engraçado Então Gente Gente Vocês acham Os meus vídeos Os meus vídeos chatos Se vocês acham Não se preocupem Porque ano que vem Vai ter melhores Ok Não se preocupem Quem desse ano Vai ter melhores Aí eu Gente Eu faço Assim Uma mãozinha Assim Uma mãozinha Só pra Dar uma Um Columinho Um boluminho Um cabelinho Dela Aí eu não sei Se eu deixo solto Eu coloco Um marquinho Não sei Se eu passo Um penteado Que show Aqui Que essa linda Menininha Aqui Olha lá Pessoal Que você quer Minha filha Ah Pessoal Eu sei lá Acho que eu quero O solto Sei lá Mamãe Faz aquele penteado Lá Gente Ela tá vendo O meu penteado Tá né Filho Isso mesmo É aquele Lá Não Penteado Gente Que eu fiz Nela Maravilhoso Maravilhoso É Aqui Eu já estou nem Vou precisar Não Vou precisar Assim Daquele Treco Gente Olha que lindo Ela tá se enchendo Que eu comprei Pra ela Tá se Ançando Se Ançando Toda Toda Gente Pra vocês Vê É só fazer Assim Pegar Tudo Que eu Quero Por causa Aqui Aqui Tá Uma Bagunça Uma Bagunça Eu preciso Arrumar A casa Na verdade Tá uma Bagunça A casa A casa Que tá Uma Baguncinha Em cima Gente Tá uma Bagunça A casa Vocês Precisam Ver Vocês Precisam Gente Tá Uma Bagunça A casa Se Vocês For Ver Só Essa Parte Do Quarto Eu Misericórdia Misericórdia Não Quero Nem Ver O Resto Só Essa Parte Do Quarto Tem A Cozinha Tem A Cozinha A Cozinha Tem Duas Cozinhas Na Minha Casa Duas Tem Que os Adultos Jantam E Aqui Os Pequenininhos Jantam Então Gente As Duas Não Só A Das Crianças Que Tá Uma Bagunça Mas Gente Uma Baguncíssima Não Acreditam E Gente O Pior Que Que Eu Não Consigo Arrumar Um Tem Pra Organizar Porque Eu Tenho Outras Coisas Também Pra Organizar Tipo Hoje Eu Arrumei Minha Mala Porque Eu Trabalho De Professora Aí Eu Tenho Que Ficar Fazendo Coisa Gente Eu Sei Que Só Que Eu Falei Se Vocês Estão Se Perguntando Você Tipo E Se Não Também Problema Eu Quero Falar Eu Não Sou Professora Da Luiz Tá Gente Eu Não Sou Professora Dela Só Se Vocês Só Para Vocês Me Tá Eu Não Sou Gente Eu Pensei Aqui Nessa Conversa Tal Que Eu Vou Fazer Outro Penteado Tá Filha Tá Mãe Fazer Outro Penteado Nela Mais Lindo Mais Divo Mais Tudo Vou Precisar Que Pode Pode Depois Eu Gordo Aqui Separei Duas Mechinhas Não Dá Caramba Duas Mechinhas Ai Eu Vou Fazer Aquele Sapo De Cavalo Mal Bonito Ai Vou Prender Fazer Um Rápido Cavalo Vou Soltar Essas Duas Mechas Vou Soltar Arrumar Mal Bonitinho Vai Ficar Lindo Que Deixa Ele Lindo Né Meu Gente Gente Um Vídeo Que Já Era Para Ter Acabado Um Vídeo Que Era Para 2 Minuto Taco 17 Gente Gente Se vocês Não Gostam De Vídeo Curto Por 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 Deixar Um Tipo Dar Uma Mensagem Sabe Qualquer Vídeo Meu Tipo Que Dê Né Os Comentários Lá Mariana Por 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 Faça Vídeos Mais Mais Gente Eu Não Sei Se Eu Não Sei Lembro De Nada Não Sei De Nada Gente Desses Dias Eu Vou Colocar Esse Aqui Vou Prender Com Esse Pompom De Lacinho Aqui Olha Olha Linda E Vocês Gente Já Foram Assistir Ariel O Novo Filme Que Lançou Se Não Fala Assim Mãe Vai Lá Assistir E Fala Assim Mãe Já Quem Está Aqui Porque Não É Não Amo 3D Não Gente Eu Fui No Filme 3D Dela Maravilhoso Atriz Maravilhosa Atriz O Atriz Que Interpretou O Eric Maravilhoso Gente Todos Os Personais Maravilhosos Gente Olha que eu não gosto de fazer Abra de cavalo no cabelo dela Ah Ela fica todo feio Seu teto Com essas Partes Olha Vou Te Contar Viu Vou Te Contar Então A gente Vai Tem Que Deixar Para Depois Despertar Para O cabelo De Acostumar Com Rabo De Cavalo Soltou Pelo Menos Gente Eu Consegui Né Mais Mencha Que Não Eu Tenho Que Pegar Mais Menchas Que Só Essas Menchas Não Dá Gente Ai Na Cidade De Vocês Gente Eu Vou Postar Hoje Tá Ai Na Cidade De Esse Vídeo Ai Na Cidade De Vocês É Ponto Faculativo Hoje Tipo É Como Eu Falei Hoje Sexta Feira Pode Ser Que Vocês Não Estão Assistindo Tipo Se Você Não É Um Fã Não É Escrita Você Não Tá Vendo Esse Vídeo Hoje Que É Ponto Faculativo Mas Se Você Vai Lá Dá Uma Lembrada Em Junho Em Junho Sexta Feira Dia Miguel Hoje É Que Dia Dia Sexto De Número Eu Acho Que É Nove Ou Oito Nove Ou Oito Teve Ponto Faculativo Gente Eu Não Faço Pra Minha Ideia Que Dia Hoje De Número Gente Eu Não sei Como Que Se Fala Sem Ser Em Número Sabe Para Dar Uma Veradinha Isso Agora Eu Venho Dar Aquela Ajeitadinha De Querida Faço Feio Não Junto Tudo Faço E Pego O Negócio E Faço Olha Que Coisa Mais Lindo De Ser Mamãe Que Coisa Mais Lindo De Ser Mamãe Que Eu Vou Mostrar Para O Pessoal Que A Coisa Mais Lindo De Que Mamãe Gente Eu Adorei Esse Penteado Que Eu Fiz Nela Um Dia E Sempre Agora Estou Fazendo Olha Aqui Gente Penteado Mais Mara Gente Fica Lindo Aí Agora A gente Vai Ficar Deitado Assistindo Pugue Aninha Eu Vou Dar Aqui Uma Uma Ajeitada E Hoje Mesmo Depois Que Eu Postar Esse Vídeo Eu Vou Fazer Uns Stories Stories Shorts Shorts É Tipo Que Eu Vou Dar Várias Suja Stories Crie Sua Capinha Crie O Modelo Da Sua Capinha Crie O Modelo Da Capinha Vamos Dar É Tipo Bolinhas Coloridas C Aí Vamos Dar Com Cor Aí Vai Ter Uma Bolinha Que Vai Ser Sem Nada Tipo Vai Ter Lá As Coisas Escrita Preferente As Suas Vamos Dar Escrita Se Vamos Dar Que Eu Vou Colocar E Fiz Essa Aqui Foi Para Minha Mãe Minha Vida São Me Os Meus Filhos Aí Eu Coloquei Essa Exclamação Minha Vida São Os Meus Filhos Gente Para Mim Para Gente Eu não Sei Como Está Certo Porque Para Minha Aqui Na Câmera Está Errado Mas Quando Eu Viro O Vídeo Também Está Errado Quando Eu Vejo No Vídeo Está Errado Então Para Minha É Isso Então Vou postar Lá Tudo Lá Para Sua Capinha Se Você Está Assistindo Esse Vídeo Vai Lá Ver E O Vídeo Está Muito Longo 23 Minutos 8 Segundos 9 10 Espero que Se gostou Deixe